Música Sobe, sobe galera, aqui é o Raul e bem vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft A série mais automática do Youtube galera, então se você é um garotinho que gosta de automatizar sua vida Já deixa aquele gostei, já deixa aquele like, se inscreve no canal galera e bora jogar Música Caramba, já acabou a intro Bom galera, já acabou a intro, então já para de dançar aí, bora trabalhar Cara, deixa eu mudar a câmera aqui, bom, ó, a gente finalizou muita coisa aqui, tá? Nosso prédio aqui, prédio comercial, beleza? Tem aqui uma recepçãozinha Vamos colocar um villager aqui, um villager people, que vai cuidar de quem chegar e ele vai atender Aqui a gente vai fazer um jardinzão galera, pra guardar nossos bichos, ó Nossa salamandra tá aqui dormindo, de boa, a gente vai fazer um, vai colocar um vidrão aqui, vai colocar eles aqui, ó Por enquanto a gente só tem essa salamandra só Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero ir na nossa, na nossa query É, a gente vai lá no aroma galera, ver como que tá a query, o que que ela pegou galera Vamos ver o que que ela pegou galera Tá com energia, tá tudo com energia Vamos ver? Ah, que bosta, pegou bem pouquinho Pegou bem pouquinho, cara, um dia minerando, pegou bem pouquinho, velho Ah, que bosta Bom galera, aparentemente ela pegou bem pouco os minérios, mas não foi isso aqui não galera Eu passei aqui mais cedo e peguei uma quantidade boa de minério que eu já levei pra casa, tá ligado? Certo? Então a gente vai trazer dois, vai trazer mais um painel solar Pra esse cara aqui não ficar em duas máquinas Vamos fazer isso agora A primeira coisa que a gente precisa de fazer galera, deixa eu colocar aqui no apply A primeira coisa que tem que fazer do apply de energística é esse item aqui, ó O scribble galera Ele é bem chato de fazer, hein velho Nossa, precisa de quartzo Vamos lá ver se a nossa mineradora tá filé Cara, eu tenho que abrir os portais aqui, cara Nossa base não adianta ficar indo lá longe lá não, cara Boa Nenhuma delas a gente abre um portal pro Nether e no outro o portal do Aroma Dentro dessas casas aqui vai ficar escondido Beleza, fechado Então vamos lá Vamos primeiro abrir o portal do Aroma Dentro de uma salinha dessa daí Aqui assim a gente vai fazer o que? Esse aqui é uma espécie de portão, tá ligado? A gente vai subir aqui, ó É uma torre galera, isso aqui É uma torre bem da hora que a gente vai fazer aqui Aí, ó Fechando aqui Depois a gente pega uns vidrinhos lá nos moços lá E abre aqui galera Aqui tá nosso portal aqui altamente escondido, tá ligado? Aí, ó Ó, eu não tava com a ideia de fazer isso aqui aqui dentro não, cara Só que eu ia fazer essa torre de qualquer jeito, tá ligado? Aí, ó Fechadinho também Ó a geladeirona Que louco, velho Antes de começar a mexer com o computador, galera Porque é craft pra caramba, tá ligado? Vamos fazer uma iluminação melhor aqui pra gente, ó Eu tava vendo aqui as luzes As mesmas que o Soderer usou É modern Deixa eu ver Modern Light São essas daqui, ó Acho que 32 tá bom E agora a gente precisa também de fazer o interruptor, galera O interruptor dessas lâmpadas Light switch, galera Vamos fazer... Talvez uns... Uns dois Vamos ver como esse cara funciona Porque eu não sei, tá ligado? Bom, galera, ó Já fiz aqui todas as lâmpadas, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó Vai pular dois Vai colocar aqui pra ficar bem iluminada a sala, tá ligado? Não quero colocar essas tochas, cara Essas tochas são horrorosas, velho Ó, vamos colocá-las aqui Só que é o seguinte, galera Pra... Pra... Funcionar Esses interruptores Eles têm um... Uma distância, tá ligado? Eles têm uma distância Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar no meio daquela sala ali, ó Vamos colocar aqui Colocar aqui Clicando nela Não segura nenhum botão Só clica, tá? Clica, clica, clica E aqui a gente vai colocar no meio É... Ó, eu vou colocar aqui por enquanto Vou colocar aqui em cima, assim Pra não atrapalhar Agora eles acendem, tá vendo? Ó, que bonitinho Ó, que bonitinho Eu vou deixar esse interruptor aqui Ele é branquinho Fica... Até some, né? Nem dá pra ver direito, né? Bom, pessoal Não teve jeito Eu quis fugir do leão Mas não teve como Cara, eu tive que ir lá no deletinho Comprar nether quartz, tá? E a gente vai multiplicar esse cara aqui, cara Ó, o pessoal do chat Falou que é o Richmond Chamber, cara Faz oito dele Cadê? Richmond Chamber Tá aqui, ó Ela multiplica bastante... Oito não, seis Eu acho que é a melhor multiplicação de todas, tá ligado? Vamos tentar fazer a Richmond Chamber, galera Vamos ver se a gente consegue, cara Eu acho que a gente até consegue Mas vai ser meio difícil, cara Vamos ver Vai dar pra fazer já As máquinas não são caras Ou... Se você tiver essa máquina aqui Metalúrgica Infuser Você consegue fazer tudo, tá ligado? Tempa, mãe Bom, galera Já saiu a barrinha aqui pra gente Vamos colocar aqui e fazer uns conduites Que a gente tá precisando aqui Pra ligar nossa Chamber Vamos colocar ela aqui mesmo, mano Vamos ver aqui Puts, já tá assim Lotado Aí sim, hein Eu sei que falta upgrade Que a gente tá com as máquinas bem lerdinhas Mas não tem problema, galera O importante é que a gente Tá progredindo Tá conseguindo fazer as coisas Certo? E aí a gente precisa de nether quartz também Esse aqui eu acho que se eu não me engano É só jogar na água, cara Colocar água Eu não sei se é na água Mas vamos lá Tá dando os piripaques já Ó os piripaques lá, galera Porque esse charge Esses certos quartos Ele já é carregado Ele já tem uma carga, tá ligado? Bom, galera A primeira coisa que a gente tem que fazer É esse scribble Esse scribble aqui Eu vou fazer um só Mas na verdade A gente vai precisar de vários deles, tá? Esse scribble aqui É o que vai fazer Os nossos componentes do computador Bom, galera Ó, acabei de jogar aqui E tem sim um add-on, galera Putz, que beleza Esse aqui é muito fácil É... Programar esse aqui Certo? A gente vai precisar de cinco desses De qualquer forma Então vamos fazer mais um aqui E aí depois a gente faz o upgrade, ó Pra esse cara aqui A gente vai correr atrás de diamante Véio Vai precisar de diamante pra cacete Mas aí eu fiquei feliz Porque agora esse daqui Dá pra automatizar facinho, galera Esse é muito fácil, cara E aqui é o seguinte Aqui a gente vai jogar Eles não acumulam, tá vendo, galera? Isso que é ruim, ó Consegue jogar uma barra de cada vez Isso é bem ruim Aqui a gente vai conseguir Os nossos logistic Logistic, não Logique Logique Na verdade, né? Galera, a gente vai Vai comprar um terreno lá, mano Porque o Forever falou Que a procura tá insana, galera Então vamos garantir Nosso terreninho lá, mano O Forever comprou todos E tá vendendo Vamos lá colar com ele lá Vamos descer aqui, ó A gente vai lá no prédio do Forever, galera Vamos negociar com ele O... O terreno, cara Vamos lá, vamos lá, galera Cadê? Cadê? Cadê o dono Dessa birosqueta aqui, rapaz? Cadê? E aí, prefeito, presidente Como é que tá? Alô, Raul Tudo bem? Ah O que te traz aqui? Glorioso Cara, o lance é o seguinte O pessoal tá Tá comprando Tá gastando E eu preciso Não posso ficar pra trás, não, cara Então Eu quero um terreno aí, chefia Libera um terreno pra nós aí Vem aqui, ó Beijo em minha mão primeiro, meu filho Para entrar na minha família Cara, é tipo João, beija minha mão José, beija meu pé Josival Por que corres? Não, eu vou beijar não Sai daqui, mano Beijo em minha mão, meu filho Não, não Não, cara, tu nunca assistiu Não, mas eu não vou beijar sua mão Então eu não vou te vender o terreno Vem embora Alô, o cara vai fazer beijar a mãozinha dele, velho Ai, meu Deus do céu Isso, meu filho Agora você faz parte da minha família 150 terreno Ué? Eu não ganhei nenhum desconto Credo 150, vai, taca na mesa Seu ajota Cara, eu não ganhei nenhum desconto Ah Ó Já a mão pra poder fazer parte da família Forrest Play Games Enterprise, velho É, família farroupilha Não, cara Ó, eu posso colocar lá uma plaquinha lá na minha coisa Ou você vai lá fazer? É seu, mano Ó, não Já que você comprou o terreno Pode deixar que eu mande um empregado meu lá fazer isso Tá, é aquele lá do lado do Delete Valley, tá bom? Tá certo, Madhouse Beijo, meu querido Tamo junto Falou Então galera, agora que a gente já fez todas essas maquininhas aqui E a gente já tem um ali que até pode automatizar alguns processos mais chatos A gente vai começar a fazer o nosso computador Mas pra fazer o computador, galera A gente precisa de muuuuito craft Certo? Então Eu vou aqui preparar tudo Quando já tiver com as peças tudo na mão A gente já volta pra mostrar o computador pra vocês Certo? Editor, você pega e Acelera essa parte, tá? Eu sou o editor O que eu tô falando? Partiu, galera Vamos fazer as coisas aqui rapidão Yes Saiu aqui, galera A última peça que faltava E a gente tem o ME interface, cara Bom Agora vem a parte boa, cara Agora vem a parte boa Que é Desmontar tudo isso aqui, velho Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar Eu vou tentar não quebrar todos os baús Esse cara aqui também eu vou tirar Vou colocar ele pra cá Que a gente vai automatizar isso aqui em breve Pra gente poder craftar É mais ou menos aqui o meio Então a gente vai colocar o Drive aqui Certo? Vamos colocar toda a fiarada aqui Belezinha Essa caixa aqui Depois a gente vai dar upgrade nela Aqui já tá com o Drive funcionando Vamos tacar o bichão aqui E a gente tem espaço pra caramba Aí a gente taca esse carinha aqui E pronto, galera Tiramos tudo da parede Nossa E agora? Eu não sei se a gente vai conseguir colocar tudo aqui dentro desse cara Mas vamos tentar, velho Vamos tentar Nossa, é muito item, cara Será que vai caber tudo, galera? Será? Ó, tem um monte de item aqui que é pra vender, ó Um monte de lixo, cara Pô, vamos lá Vamos quebrar tudo isso aqui, mano Ai 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 Vai lagar o servidor Vai lagar o servidor Vai travar Vai, vai crachar Vai crachar Vai crachar Meu Jesus Ai, caramba Quebrei dois baús de uma vez Galera, olha o tanto de item Meu Deus Toma que caiba tudo Que se não couber Estamos ferrados Meu Deus, não cabe tudo É, galera Não deu muito certo Não, cara Por que que cortou os baúraus? Galera Eita A gente crachou o servidor, velho Não façam isso em casa, cara Eu pensei que ia aguentar Graças a Deus A gente tem experiência nesse tipo de série E a gente sempre coloca um modzinho de backup É, tá suave Galera, meu Deus, velho Não façam isso em casa Pronto, galera Limpei tudo aqui Agora vamos fazer a coisa certa aqui de novo Aqui Certo E pronto, galera E pronto, galera Todos os itens guardados ali dentro Certo Tá cheio de caixa aqui ainda Porque são, de fato, muitos itens Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que estejam gostado Espero que estejam gostando da série Passe no canal de todo mundo pra assistir todos os vídeos Certo? Deixa o seu gostei Se inscreve no canal aí Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch 27 e meia da noite Passa lá Que o salve é garantido Garotinho Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço E valeu